O caso de um que vai ser para a quinta com o Sam O caso de um que vai ser para a quinta com o Sam O caso de um que vai ser para a quinta com o Sam O caso de um que vai ser para a quinta com o Sam